E eu tenho imunidade pra falar que sou homofóbico do sul? Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. E aí? Não é mesmo. O que é que faz o quê? Eu sou uma avulada doutora, sabe? Eu sou uma avulada doutora, sabe? Eu sou um homem roubado, nunca se engana. Na lama o caos, o caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Para tirar meu Brasil dessa paderna. Para tirar meu Brasil dessa paderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Toda a nossa esperança é somente lembrança do passado. A alta cúpula vive contagiada pelo micróbio da corrupção. O povo nunca tem razão. E estando bom ou ruim o clima, somente quem está por cima. É a tal de vida externa e o malandro que faz aquele empréstimo. E leva os 20% dela. E para tirar? Para tirar meu Brasil dessa paderna. O que é que faz? Para tirar meu Brasil dessa paderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. E já não há alegria de noite e de dia. Tristeza não para. A vida custando os olhos da cara. E não temos dinheiro pra comprar. Quem governa o país é muito feliz. Não se preocupa. Tem tudo de graça. Não esquenta a cuca. E o custo de vida só sabe aumentar. Para tirar meu Brasil dessa paderna. O que é que quer? Para tirar meu Brasil dessa paderna. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas.